Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje Galera, não dá mais pra segurar, tá? Tem que dar uma ajeitada na base Preciso começar a produzir oxigênio através da eletrólise Tá uma bagunça, a base tá uma bagunça, tá muito zoado Eu ainda não, eu tô no ciclo 97, eu ainda nem, ó, tá vendo? Comecei agora a isolar a base Tá, isso não pode acontecer, tá? Não repitam isso Por que que isso aconteceu nesse save? Porque eu tô fazendo tudo muito rápido Tá? Não façam tudo muito rápido quando você não tem certeza do que tá fazendo Que nem, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, entendeu? Só que eu tô fazendo rápido demais E eu tô pulando vários passos, né? Quase que eu pulei aqui a usina, né? Tudo mais, tá vendo? Tá vindo... o que é isso aqui? Tá vindo barrela pra cá, olha só o que tá acontecendo, ó Aí, tá tendo cloro dentro da base, sem necessidade, ó E tem barrela aqui Vou colocar essa barrela aqui junto com esse limo Tem 20 toneladas de limo aqui Minério consumível Barrela É... eu tenho um recado pra dar pra vocês Vou aproveitar esse vídeo aqui pra dar, porque hoje é... Que dia? Ih, rapaz, tô perdido Ah, hoje já é sexta Beleza, então esse vídeo vai sair no sábado de manhã É pra avisar pra vocês que provavelmente nesse sábado agora É... eu vou tentar fazer minha primeira live pra gente testar Tudo mais, testar o som, a imagem, ver se tá tudo certo É... provavelmente vai começar entre 4 e 5 da tarde Tá? E eu pretendo ir até umas 8, 9 horas da noite Beleza? Recado tá dado Não esquece de deixar aquele like pela live, né Vamos lá, vamos tá todo mundo lá Vamos... vamos quebrar a internet Nossa, que... aí foi demais, né Mas beleza, vamos lá É... O que que eu preciso fazer em primeiro lugar? Primeiro lugar, vamos diminuir a velocidade Tá muito frenético isso aqui É... eu tava pretendendo usar esse espaço aqui Pra fazer a eletrólise Tava não, eu vou fazer ainda Eu vou usar esse espaço Porque... é... É assim Dá pra fazer aqui em cima Dá pra fazer Seria até melhor porque aí o oxigênio já estaria na base Entendeu? Já... o oxigênio já estaria na parte de cima Já Porque como aqui a gente tá numa parte onde tem dióxido de carbono É... eu vou tá forçando esse oxigênio a passar pelo dióxido de carbono Pra depois subir E... fazendo aqui na parte de cima Deixa eu ver É... acho que eu vou fazer aqui em cima mesmo É... aqui cabe... Cabe 8 eletrólise Mas eu só preciso de 6 só 6 vai ser o suficiente Acho que eu vou fazer aqui em cima mesmo E aí... Toda aquela parte lá que eu falei Que eu ia... Que eu ia utilizar aqui de cima aqui, ó Eu vou utilizar mais ou menos até aqui Pra fazer a eletrólise Esse espaço aqui Aí... toda essa parte aqui, ó Provavelmente eu vou utilizar pra fazer os apartamentos E também tem outra coisa Eu ainda não encontrei Nenhum termonulificador Eu já tô com uma boa exploração do mapa Tá vendo? Eu tô com uma boa exploração já Mas eu ainda não encontrei nenhum termonulificador É... E a gente precisa urgentemente Porque a base Tá começando a esquentar F3, né? É... Tá vendo? Principalmente a parte dos banheiros Aqui... Nesse save aqui A gente não encontrou muita planta do frio Né? E isso aí acaba Prejudicando muito O jogo, né? Sem ter as plantas do frio Então a gente precisa encontrar O termonulificador Pra resolver esse problema aí Da temperatura na base Vamos tirar Começar mexendo aqui nos trabalhos O Yuri já... O Yuri e o Bruno já completaram Quem mais completou alguma coisa? Nada Então vocês vão ser agora zeladores Zeladores não Eu preciso de mais gente pra escavar Mineiro E... O Bruno já... Ah, ele tá no traje Por isso que ele tá com 11 de escavação É... Beleza Aqui tá tudo certo O... Resolviu o problema da moral do Gabriel Né? Ele tá comendo omelete Por enquanto Só ele E antes de começar a mexer Com comidas mais sofisticadas É... Eu preciso começar A resolver esse problema do oxigênio Tá? Eu tô com uma tonelada de alga só Eu preciso pegar mais alga Vamos começar aqui Determinando aqui Pra ir buscar mais alga Aqui também tem Vou deixar a velocidade Mais lenta, tá? Pra... Enquanto eu vou fazendo as coisas aqui Depois eu libero tudo de uma vez E acelero o vídeo E aí vocês não precisam ver Durante a construção Eu quero... Eu quero... Eu quero que vocês vejam O que eu vou fazer Mas... Acho que não tem necessidade De vocês verem os duplicantes Construindo O que que aconteceu? O que que você dormiu aí? Como é que tá o traje? Ah, ainda tem bastante É... Vamos lá Vamos pra base Eu... Primeiro lugar Primeiro de tudo Eu preciso de oxigênio Eu preciso de... De alga Quer dizer Ó, tem bastante alga aqui Agora que eu vi Ah... Mais alga aqui E aqui Vamos pegar essa alga primeiro Já pra... Pegar por aqui, né? Aí, beleza Enquanto eles vão pegando aqui Eu já vou organizando aqui A parte do... Da... Da eletrólise O que que eu pretendo fazer? Eu tô pretendendo Usar três bombas Pra puxar oxigênio Da... Da eletrólise Por que três bombas? Porque duas bombas Elas só conseguem sustentar Dez duplicantes Entendeu? E com três bombas Eu consigo sustentar É... Pelo menos quinze duplicantes Eles não vão ficar o tempo inteiro Na base respirando É... Mas o ideal É que as bombas Pelo menos Travem com a pressão Né? E aí o oxigênio restante A gente vê o que faz Mas a princípio Eu preciso de três bombas Puxando oxigênio Tá? Eu vou precisar de oxigênio Lá pra cima também Tem bastante coisa Que precisa ser feita Na base Eu preciso resfriar Esse hidrogênio aqui Tá começando a ficar Muito quente Já já começa a dar problema Nessas... Nessas hangarbres aqui Por causa de temperatura Provavelmente eu vou ter que colocar Uma planta do frio Já lá dentro Já Porque Já vai começar A dar problema aqui Mas por enquanto ainda não deu Então vamos lá Vamos Começar Livrando espaço Eu vou deixar aqui Quatro de altura mesmo Vamos deixar aqui Com quatro de altura É... Aqui eu vou utilizar bloco Bloco de malha Aqui Vou utilizar bloco de malha Aí E... Deixa eu ver E vamos subir mais essa escada Pode ser de arenito mesmo E até aqui E até aqui Eu não quero Misturar por enquanto Não quero que esse cloro Desça pra base por enquanto Já já ele vai ter que descer Tá? Não tem jeito É... É besteira Colocar uma bomba ali Pra drenar esse cloro E tudo mais É... É... É muita besteira mesmo Por enquanto vamos Só nos ater aqui É o... É o que a gente tá buscando Nesse episódio Tá? Que é começar A ajeitar Esses detalhes aí É... Deixa eu ver Eu vou provavelmente Usar uma bomba Só pra hidrogênio Eu vou isolar o oxigênio Aqui nessa parte de baixo Então aqui eu preciso Não preciso isolar o oxigênio Na verdade Eu posso deixar aberto Essa parte de baixo É só colocar as bombas Aqui Eu não preciso isolar É que assim Se eu não utilizar bomba O oxigênio não chega Aonde eu quero E ele acaba deixando As... As células eletrolíticas É... Sobre... Em sobrepressão Né? Então... A ideia das bombas aí É tirar o oxigênio De perto da... 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 Das... Das células eletrolíticas Então vamos acelerar agora Ó o... O stress de quem? É do Gabriel Ele tá ali em cima ainda Não, ele tá voltando Beleza Já tá baixando já O stress dele Tá? Porque acabou o problema De moral É... Aqui embaixo Aqui em cima Quer dizer Eu vou trabalhar com Deixa eu ver Vou trabalhar Onde é o meio? O meio é aqui, né? É, aqui é o meio Então aqui no meio Eu vou trabalhar Com uma bomba Vamos lá Vamos começar a ajeitar Isso aqui Que tá muito zoado Então aqui Eu vou trabalhar Com uma bomba Então Automaticamente Aqui Vão ser blocos normais Aí aqui Vou colocar duas portas Na lateral É... Eu não vou isolar Tá? Vou usar blocos normais Mesmo Não vou isolar Pode ser arenito Mesmo Tanto faz É... 3 de altura Tá onde ficam as células Vou deixar um pouco mais perto Pra vocês verem O que eu tô fazendo Melhor Aqui vão ser Três Células eletroídicas Deixa eu ver Quanto de alga eu fiquei? Tá bom Subiu pra duas toneladas e meia De alga Dá pra... Dá pra ir fazendo Alguma coisa O que que eu vou fazer Eu vou trabalhar Com seis células Três aqui E três aqui Beleza Deu certinho Aqui eu preciso abrir Também Pra eles construírem É... Ok Então Provavelmente eu vou deixar Os transformadores Aqui embaixo Transformadores não Os... Os geradores Né? A... A... Hidrogênio É... Isso aqui que eu fiz Tá? Não faça Aqui que eu fiz é besteira Tá? Não tem como você anular É... A carga negativa De decoração Do... Dos cabos Tá? Não tem como você anular Você pode até diminuir Tá? Você pode até diminuir Mas não tem como você vencer Da decoração negativa Tá? Do... Dos cabos De... De alta condutividade Então aqui O correto mesmo Era eu ter feito isso aqui Ó O correto mesmo É fazer isso aqui Ó Fechar Isolar logo de uma vez Entendeu? Aí a decoração negativa Não sai de lá E aqui embaixo também Eu posso isolar E colocar portas Era pra eu ter feito isso Faz tempo Já era pra eu ter feito isso Opa Aqui eu tenho que deixar O portas Porque É preciso entrar Pra pôr o carvão Né? Aí aqui Eu posso fazer a mesma coisa Os geradores É... A hidrogênio Eles não esquentam muito Tá? Provavelmente Essas duas plantas Do frio aqui Vão dar conta De resfriar É... Também o... Os geradores A hidrogênio Que vão estar Embaixo Vamos trocar Aqui tudo pra Pra deixar passar O ar frio Daqui de cima Aqui pra baixo É... Por enquanto Deixa eu ver Eu já vou colocar Pra construir os geradores Melhor Os geradores Os geradores não Usos É... De qualquer maneira Eu vou precisar De mais linhas De energia Então Eu já vou aumentar Aqui Isso aqui Que eu tô fazendo Não é É... Pra... Como é que se diz? Pra melhorar O visual Da base Ou coisa Pra isso Isso aqui É... É... Caráter urgente Tá? Isso aqui Que eu tô fazendo Eu preciso Começar a fazer É... Eletrólise Não tem jeito É... Vamos lá São... Girador a hidrogênio Tá certo isso Tá certo Não Deu alguma coisa Alguma coisa Tá errada aqui O que eu errei? Ah tá Esse aqui Tá errado Esse aqui É aqui Cabo de alta potência É muito importante Você ter noção De quando a sua base Tá prestes a entrar Em colapso Tá? Isso é muito importante Tá? A minha base aqui Tipo Ela tá bagunçada E tal Mas pode até dizer Ah tá tudo Sob controle É... Não tá tá? A base tá começando A degringolar Tá? Eu tô com escassez De alga Eu já tô tendo Que buscar alga Um pouco distante Tá? Não deixem isso acontecer Tá? Já façam a eletrólise O quanto antes Aqui eu não tô precisando Pegar essa alga Aqui agora não Ó Pelo menos Eles estão construindo rápido Tá? Isso é bom Já já chega Mais um duplicante E... Estão construindo aqui Já fez a bomba Beleza Eu já posso puxar A tubulação Da bomba Também Hum... Aqui eu vou usar Rocha Igne Porque ele vai sair Vai tá um pouco quente Eu não quero que ele passe quente Assim pela base Foi pelo outro lado Não, foi por aqui não Chegou um duplicante Aqui eu isolei Eu fiz besteira É aqui ó O que os geradores vão ficar Aqui vão ficar os... Os transformadores Já tô fazendo besteira Energia Geradora hidrogênio Aí, beleza Conecta os cabos Aí E mais transformadores Deixa eu ver Vai ser Um Dois Três É Assim tá bom Conecta tudo E daqui Desses transformadores Novos Eu já posso Puxar A... Desses transformadores Novos Eu já posso Puxar o que? Já posso puxar As linhas lá pra cima Pra alimentar A parte de cima Deixa eu ver Como é que ficou A decoração Olha lá Tá vendo? Agora a decoração ruim Tá limitada A essas salas Que foram isoladas Era pra ter feito Há muito tempo Vamos ver quem chegou Três de construção Três de culinária Dois de manuseio Cinco de construção Narcoléptico E pássaro da manhã Menos cinco de atlético Não Continuando Aí tá vendo? Estão construindo Tá Pelo visto eu não vou nem Precisa fazer corte no vídeo Porque tá dando tudo certo Agora vamos buscar Linhas de energia Eu preciso puxar Lá pra cima Uma linha Que vai fornecer Energia pra quatro bombas E seis E seis células Tá? Eu consigo tudo isso Só com um cabo condutivo Então vamos subir Um cabo condutivo Já daqui de baixo Vamos ver qual é o melhor Lugar pra passar ele Aparentemente É por aqui já Linha reta aqui É isso mesmo Tem bastante cobre Tá do vulcão Então já vamos aproveitar O vulcão É importantíssimo Tá encontrar o vulcão No early Pro mid game É importante Se você já tem encontrado Se você não tiver vulcão No seu mapa Você é muito azarado Tá? Porque Normalmente Tem pelo menos Um vulcão Vou subir por aqui E aí Com esse fio aqui Eu consigo fornecer Eletricidade pra tudo Agora que eu preciso isolar Nessa parte aqui Não tem jeito Tem que estar isolada Tá até pra pôr energia aqui Tem problema Quase não usa Energia das portas Aí Aí aqui vão ir Três bombas Uma aqui Uma aqui E uma aqui Então já vamos colocar Já vai já Acelerando É melhor que você Encoste a bomba Na parte de cima aqui Que com isso Vai fazer com que você Tire De perto Das células Mais rápido ainda O oxigênio Ah, caramba Vamos manter a simetria Pelo menos Outra aqui E talvez Outra aqui Embaixo É que se eu pôr aqui em cima Ela não vai pegar Muita coisa Eu vou colocar aqui embaixo Como é que eu vou controlar Essas Essas bombas Essa daqui É simples Coloca um cabo automatizado Aqui Puxa Um sinal Pra cá Coloca o sensor De ar Logo acima E quando eles Construir Você coloca ali Mais ou menos Com 500 gramas E puxa Puxa o ar Tá Essas daqui De baixo É um pouco Mais complicado Eu já fiz lá Naquele outro save Mas eu vou mostrar De novo pra vocês Vocês vão utilizar Uma porta end A bomba ficou bem No caminho É, aqui pode ser Vou utilizar uma porta end Um sensor De elemento gasoso E um sensor de pressão Sensor de ar Eu sempre chamo de sensor de pressão Mas é sensor de ar E aí vocês vão ligar Na entrada da porta end Os dois sensores E na saída As três bombas Assim A gente vai determinar Que... Aí faltou eletricidade Puxar aqui Cabo condutivo Beleza A gente vai determinar Que o sensor Ele só funcione Quando a pressão Tiver mais ou menos Em um quilo De oxigênio E o elemento Seja oxigênio Tá A gente pode fazer isso Aqui em cima também Também pode Também pode O problema é que O hidrogênio aqui Ele vai demorar um pouco Pra estabilizar Esse hidrogênio Então o que nós vamos fazer É... Daqui A gente vai puxar O sensor de oxigênio Porque só tem oxigênio Aqui em cima Tá vendo? Não tem mais nenhum outro gás Só tem oxigênio Então a gente vai aproveitar Que tá passando Essa linha De energia aqui E nós vamos colocar O sensor De elemento No tubo Tá O sensor aqui Eita O sensor aqui E o interrompedor de gás Aqui Já pegando A... O que é que não Não apareceu A tubulação O interrompedor de gás Aqui Já pegando A energia Né? E vamos puxar Cadê? O tubo Pra cá Porque todo O gás Oxigênico Passar Excedente Eu quero que ele venha E solte Em cima dessa bomba Aqui Que ela já vai puxar Também Então nunca vai Travar esse cano Aqui Beleza? Pra que... É... Vai ser um filtro Né? Vai filtrar O sensor Aqui a gente vai Determinar ele É... Que seja É... É... Oxigênio Também Tá? No mesmo esquema Daqui Só que aqui É dentro do tubo E vamos colocar Aqui O sensor Aí Aí estão construindo Tá, beleza Aparentemente Tá tudo dando certo Agora a gente precisa De água Né? Tá tudo certo Aqui É... Vamos colocar um sistema Pra ligar e desligar Essas células Aproveitar que tá tudo Desligado ainda Cabo Ó como vai O... O... O metal refinado O vulcão começou A expelir de novo Pelo visto Né? Porque tá aumentando O meu cobre Vou colocar aqui Assim, ó Vamos pôr um sensor Aqui pra Pra gente controlar Esse... Essas células Eletrolíticas Aí Carga de gás Você não pode estar Ocioso Meu filho Não tem como Você estar Ocioso Ah, tá Todos os tracks Estão sendo utilizados Por quê? Aqui eu preciso Colocar prioridade nova Só que eu tô perdendo Recurso Aqui, ó Preciso Construir aquilo Ali rápido Faltou traje Pra ir buscar Faltou traje Pra ir buscar Componentes Né? Dois ocioso Ó Eles não tão conseguindo Nem pegar o cobre Tá Só colocar Essa ponte As pontes Aqui Ai caramba Eu não posso passar Uma ponte Por cima da outra Peraí Vou acertar Isso aqui Antes de tudo Aqui vai uma ponte Essa ponte Aqui eu deleto Acho que fiz besteira Aí Aqui eu deleto também Coloco uma ponte Normal Aqui Uma ponte De cabo condutivo Aqui E cabo condutivo Aqui Tem que acelerar Isso aqui Isso aqui não pode ficar Sem construir O resto pode deixar Na prioridade sim Ó O estresse já Caiu pra zero Já Todo mundo Sem estresse Tá O Gabriel começou Bem estressado Mas agora Tá no esquema Como é que tá Aqui Beleza Tô construindo Eu posso manter Essa parte Aqui aberta Até posso No momento Eu vou Na verdade Eu não poderia Colocar esses sensores Aqui Talvez eu precise Fechar isso aqui Na hora que eu liberar Esse cloro Caramba Caramba Refeitório Que eu preciso Arrumar ainda Eu não lembro Quem foi Que comentou Ih rapaz Esqueci seu nome Peraí Falou da No refeitório Pra ver se tava Dando bônus E não tava Mesmo Tá Não tá Quer dizer Ah Voltou a ser Restaurante De novo Ih mano Tá bugado Isso aqui Tava como refeitório Agora voltou a ser Restaurante Outra vez Porque Não tava Aqui consta Como estrutura De 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 Recriação Moral Mais Um Voltou Normal Agora Então A moral Deve estar Estourada Agora Do Gabriel 24 Estranho O Paulo Pegou Office Boy Já vai ser Mensageiro Sempre Confiram As profissões Não deixe O duplicante Ficar Muito Tempo Numa profissão Que ele Já tem A maestria Sempre Vai trocando Vai fazendo Esse Rodízio De 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 Profissão Estranho Estranho Estava Como Como Não Estava Mais Como Restaurante Aqui Tinha Perdido O Bônus Agora Voltou Vamos 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 Construir Aí Aqui Agora Fiquei Em dúvida Com a Parte Desse Cloro Aqui Que Logo Depois Que Eu Terminar Essa Parte Do Oxigênio Aqui Eu Provavelmente Vou Começar As Hortas Das Comidas Mais Refinadas E Depois Eu Preciso Tirar Aquele Cloro Ali De Cima E Agora Fiquei Bem Preocupado Deixa Eu Ver Apesar Que Se Eu Fechar Só Esse Lado Aqui E Abrir Para Cá O Cloro Vai Descer Direto Né Verdade Aqui Eu Posso Colocar Já Para Puxar Oxigênio Já Está Até Com Energia Aqui Né Vamos Ver Não Já Tem Mil Watts É Falta Construir Aqui Para Ficar Com Dois Mil Vamos Construir A Tubulação Eu Não Esqueci Do Foguete Tá Do Espaço Tudo Mais Só Tem Alguns Detalhes Que A Gente Não Pode Deixar Para Trás Tá Por Exemplo Por Exemplo Olha Só Que Ele Precisa De Oxigênio Ele Precisa Do Duplicante E Precisa Do Que Mais Estações É Precisa De Oxigênio Vidro Energia E Tubo De Gás Tubo De Gás Para Entrar Oxigênio Fora Isso Depois Que Ele Está Construído Ele Precisa De Uma Linha De Visão Tá Então Eu Vou Precisar Do Aço De Qualquer Maneira Que Eu Vou Precisar Isolar Essa Parte Aqui Com Portas De Bunker Tá Porque Quando Chover Meteoro Eu Vou Ter Que Fechar Essas Portas Para Que Elas Não Atingam O Telescópio Ele Precisa De Uma Linha De Visão Direto Com Espaço Tá Então Aqui Por Enquanto Esse Projeto Aqui Vamos Deixar Meio Parado Construíram Aqui Agora Quando Essa Fumarola Entrar Em Atividade Daqui 34 Ciclos O Vapor Não Vai Se Perder Entendeu Então Não Adianta Eu Preciso Fazer Ali A Base Preciso Resolver A Parte De Ó Entrou Em Erupção Aqui A Água Quente Já Para Esquentar As Pimenta Coquinho Então Não Tem Jeito A Gente Não Pode Pular Esses Passos Tá Tem Que Fazer Isso Aqui Essa Tubulação De Gás Pera Vamos Só Ver Quem Três De Atlético Cinco De Culinária Flato Lento Bexiga Pequena Três De Manuseio É Pouco Não Ninguém Aí Beleza Vamos Facular Estão Botando Ovo Lá Dentro Eles Vão Construindo Aqui Eu Preciso Determinar Agora A Rota Do Oxigênio De Qualquer Maneira Eu Vou Subir Essa Base Muito Aqui Para Cima Então Depois Eu Tenho Que Puxar A Tubulação De Oxigênio O Ideal É Que Você Não Misture As Tubulações Das Bombas De Oxigênio Tá Você Mande Uma Para Cada Lado Mesmo Se Você Misturar Pode Dar Problema Vamos Fazer O Seguinte Essa Primeira Aqui Por Enquanto Vai Ficar Quente Mesmo O Oxigênio Não Tem Jeito Vou Mandar Essa Aqui Para Cá Para O Refeitório Está Começando A acumular Gás Carbônico Aqui Embaixo Está Vendo Vamos Expulsar Ele Daqui Essa Outra Vamos Mandar Para Cá Está Sustentando Bem A Pubulação Essa Outra Aqui Vamos Mandar Para Para É Para Uma Vai Para Essa Bomba E Outra Vai Para Essa Aqui Para 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 Essa O Desoxigenador Então O Desoxigenador Porque Assim Começar A Produzir Eu Posso Tirar Eles E Essa Outra Manda Para Cá Vou Colocar Pontos Complicado Né Mas Tem Que Arrumar Não Tem Jeito Ponte Aqui Saída De Gás Aqui Uma Aqui Aí Beleza Eles Terminem De Construir Isso Aqui Logo Para Puxar Vou Colocar Nove Aqui Para Eles Acordar Eles Não Estão Buscar O Cobre Cobre Caiu Quase Pela Metade Acabei Nem Fazendo O Corte No Víde Eles Construí Tão Rápido Aqui Agora Que O Sistema Tá Quase Pronto Vamos Puxar A Tubulação Puxar Daqui Mesmo Canos Pode Ser De Granito Mesmo Não Tem Problema Vou Deixar Desligado Por Enquanto O Sistema É Quando Eles Terminar De Construir Tudo A Gente Trava As Portas Não Podem Ficar Sendo Aberta Não Pode Ficar Passando Aqui Eu Acho Que Tá Pronto O Sistema De Hidrogênio Ah Tá Eu Preciso Fazer Uma Sala Pro Pro Excedente Vamos Jogar O Excedente Do Hidrogênio Pra Cá Pra Cá Pra Esse Espaço Aqui Então Vamos Começar Isolando Isso Aqui Com Absalito É Isso Aqui Eu Tiro Isso Aqui Sai Isso Aqui Vai Sair Tudo Eu Já Tenho Plástico Então Vamos Pegar Aquele Excedente Lá Cadê Tubo De Gás Esse Excedente Aqui Acabou Passando De Oxicarbona Filha Da Mãe É Vamos Ligar Ah Tá Não Tem Os Canos Ainda Deixa Eu Só Inverter Isso Aqui Só Pra Ela Parar De De Puxar Aqui Eu Preciso Construir Escadas Porque Aqui Eu Vou Colocar Uma Saída Ainda Não Tem Plástico E Onde O Draco Tá Caramba Criatura Draco Plástico Draco Plástico Ter Que laçar Ele Laçar Tem Mais novo De Draco Plástico Esqueci Tenho Dois Já Incubar Fazer Mais Uma Mais Mais Uma Incubadora Vamos dar uma aceleradinha Nesse plástico Aí Energia Beleza Por Enquanto Vai dar pra Controlar O Hidrogênio Até Ela Tosar Esse Draco Aí Coloquei 9 Aqui Não Vai laçar Logo Ele E Aqui 9 Também Beleza Estação De Tosa 9 J9 Aí Ele Vai Tosar Aquele Draco Ali A gente Já Vai Ter O Plástico Ah É Eu Sempre Falo E Acabei Esquecendo Automatizar Os Os Geradores Isso Aqui Tem Que Fazer Rápido Quando Começar A Entrar Hidrogênio Aqui Eu Vou Perder Energia Vou Já Diminuir A Carga Da Bateria Aqui Para 80% Para Desligar Começar A Puxar A Tubulação Lá Para Dentro Por Que Eu Vou Puxar Aqui Para O Canto Porque Pro Pro Eu Vou Colocar A Porta De Saída Do Dióxido De Carbono Aqui É Isso Aqui Eu Vou Colocar Para Passar Direto Caso Haja Sobra Eita Perdi Essa Mania E Aqui Tubos Tubo 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 Já Tosou O DRECO Acho que Já Não Ainda Não Pegou O DRECO Pelo Menos Cadê Rapaz Perdi Perdi O DRECO Plástico De vista Ah Está Aqui Já Pegaram Não Tosa Ele Oito Aqui E nove Na tosa E Para Chama Ele Para Tosar Aí Tem horas Que você Tem que Jogar O Micro Não Tosou Filha Da Mãe Aqui Já Fiz Absalito Aqui Já Vamos Trocar Aqui Vai Ser Tudo Absalito Aqui Em cima Está Arenito Ainda Vamos Trocar Absalito Aqui É Para o Excedente De Hidrogênio É Aqui Vai Ter Que Ter Uma Escada E Aqui Por Enquanto Vai Ter Uma Porta Deixa Eu Ver Onde É Que Eu Vou Colocar A Bomba Caso Depois Eu Precise Vou Colocar A Bomba Aqui Mesmo Não Está Muito Perto Do Local De Entra Segurada Secar Isso Aqui Assim Que Der Onde Eu Põe Essa Bomba Aqui Aqui Bomba Aqui Dá Para Ser Aqui Bomba De Gás Puxa Tubulação E Puxa A Parte Elétrica Vamos Colocar Com Cabo Condutivo Que Nunca Se Sabe Aqui Vai Uma Porta Porque O Hidrogênio Vai Começar A Empurrar Os Outros Gases Para Baixo É Exatamente Essa Intenção Por Que A Porta Na Área De Hidrogênio É Feita Por Baixo Então O Que Você Faz Não Construir Ali Ela Não Tosou O DRECO Ainda Trabalhos Não Prioridades Cadê ela Camila Vamos ver Vamos ver se Ela Hora certa Estão Estão Chegando Lá Para Construir Agora Por Que A Saída De Pressão Coloco Aqui A Porta Aqui Porque Quando O Gás Começar A Sair Aqui Ele Vai Começar Empurrar Isso Aqui Assim Na Diagonal Vai Cobrir A Parte De Cima E A Última Parte Que Ele Vai Cobrir Vai Ser Essa Aqui Então É Exatamente Por Isso Que Fica No Lado Oposto Da Saída De Gás Só Preciso Que Aqui É Pimenta Coquinha Aqui Tem Água Aqui Embaixo Nossa Tem Duas Estruturas Aqui Ô Loco Eu Tinha Visto Só Uma Aqui É Um Vulcão A 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 Preciso Achar O Termo Nullificador E Agora É Meio Que Loteria Para Que Lado Ele Pode Estar Aqui Esse Bioma Aqui Parece Ser Bem Grande Esse De Lima Aqui Parece Ser Bem Pelo Tamanho Que Ele Está Ocupando Aqui Parece Ser Bem Grande Parece Que Ele Vai Até A Parte De Baixo Aqui Se Tiver Algum Bioma Gelado Deve Ser Por Aqui Deve Ser Pequeno Aqui A Explorou Tudo Essa Parte Aqui E Agora Ela Começou Já Está Produzindo Já Vamos Então Colocar Aqui Tirar Aqui Quando Estiver Acima De 500 Gramas Ele Puxa Já Estabiliza O hidrogênio Na parte De cima Vamos Fechar As portas Agora Ninguém Passa Aqui Eu já Coloquei Para o oxigênio Quando a Pressão Estiver Acima De Mil Aí Não tem O oxigênio Aqui Ou não Liguei Na Eletricidade Por que Essas Bombas Não Estão Funcionando Oxigênio Oxigênio Faltou Uma ponte Aqui Ela Está Descendo Só Hidrogênio Olha o sistema De gás Já Da base Começando Caramba O hidrogênio Vai começar A fugir Daqui Eu já Tenho Acesso Por baixo Deixa eu Fechar Aqui Logo Controle Logo Aqui É Por enquanto O hidrogênio Vai fugir Porque tem Dois Espaços Aqui E vai Vir pouco Hidrogênio Para cá Mas vamos Dar uma Acelerada Nisso Aqui Caramba 45 minutos Resolveu Por que Não entrou Hidrogênio Ali Naquela Ah Ele está Aparecendo Como Desconectado O cabo Quando o cabo Desconectado Quando o cabo Automatizado Deixa Ele assim Nesse estado Aqui Desligado Desativado Ele não recebe O gás O gás Passa direto Mas está tudo Bem Está tranquilo Já estamos Produzindo Dois tipos De energia Olha lá Eles quase Não aquecem Depois Também Já já A gente vai Começar A resfriar Esse hidrogênio Só Fecha Aqui Fecha Aqui Como você vai Meu filho Preciso tirar Esses itens Ali de dentro Também Colocar Alguns Armazenadores Aqui Caramba A bichinha Veio Cheio De granito Na mão Coletar Tudo Nove Coletar Tudo Beleza Tudo Certo Aqui Falta Construir Aqui Construir Aqui Que eu Fecho Aqui E Está Resolvido O nosso Problema Pelo menos Por enquanto Esse último Gerador Aqui Ele não Vai receber O hidrogênio Tão cedo A não ser Que eu tire O cabo Dele De Automação Mas não tem Problema Se ele não Está recebendo É porque Não está Precisando Ok Olha lá Está começando a estabilizar O hidrogênio Aqui em cima Já já Só vai ter Hidrogênio Na parte de cima Como é que está As bombas Aqui É Eu estou com Um excedente De Oxigênio Agora Deixa eu ver Deixa eu pensar Aqui Vou começar a armazenar Esse oxigênio Em algum lugar Eu não posso Colocar a saída De alta pressão Não posso Mesmo Deixa eu ver Aqui É Ainda está saindo Oxigênio Aqui Por esse tubo Aqui Chegou mais um Duplicante Vamos ver Caramba Só duplicante Ruim Aí fica Difícil Ela tem Ciclo de pecuária Não construtivo Eu não gosto Não construtivo E Tripofobia Só em casos Muito específicos Eu pego Vou rejeitar Todos Esperar o próximo Vou colocar O outro ovo De drequim Aqui Já tem mais um Já na sequência Drequim Plástico E aí eu acho Que eu não preciso Mais incubar Acho que Depois eles conseguem Está vendo Agora está começando A aumentar Aqui a quantidade De hidrogênio Construtivo Tudo aqui Já posso Fechar Aqui Com o Absalito Rapidamente E esta porta Aqui Eu vou manter Ela aberta Por enquanto O hidrogênio Já começando A se assentar Aqui na parte De cima É bom Que a sala É grande Vai ter Bastante Espaço E Eu preciso Encontrar O termo Nulificador Urgente Eu quero Fazer um Sistema De ar Condicionado Nessa série Aqui Diferente Do que Eu fiz Na outra Eu usei Planta Do frio Porque eu Tinha Bastante Planta Do frio Mas Nessa Aqui Pelo Visto Eu não Vou Ter Cogumelo Canisso Tem algo Aqui Vamos pegar Essa alga Aqui Ah não Caramba Estou vacilando Já era para eu Ter destruído Já isso Aqui Desconstruir 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 Aí Beleza Acho que O sistema Do jeito Que está Aqui Agora Ele está Bem Como é que eu posso dizer Bem robusto Por que? Deixa eu explicar Por que? Está entrando em Sobrepressão As Válvulas Elas estão entrando Sobrepressão Porém Não está faltando Oxigênio Na base E também Não está faltando Hidrogênio Então elas parando Elas estão Elas estão ajudando Elas estão ajudando A A nossa base Parando Se elas não Trabalharem o tempo Todo Porque aí Eu estou gastando Menos água Entendeu Não está tendo Excedente de oxigênio Não está tendo Excedente de hidrogênio Tem um pouco Mas eu já estou Reservando uma sala Aqui para o hidrogênio Então Está tranquilo Estou limpando aqui É É o K Para limpar Faltou um pouquinho Aqui de tranqueira Aqui Deixar eles finalizar Ali Sempre tira as coisas Daqui Por causa da massa E da temperatura Desses objetos Depois eu preciso Fazer um vídeo A respeito De Só de temperatura Explicar A condutividade térmica Explicar Essa parte Que o pessoal Confunde bastante Do ponto de fusão Com o calor específico É esse negócio aí Vamos lá Por que tem um traje Parado aqui Alguém ficou Preguiça De colocar no lugar De volta Aqui está funcionando Aqui está dormente Faltam 52 ciclos Aqui falta 27 ciclos Como é que está a temperatura Ali dentro Deve estar bem frio É não está tanto Assim não Temperatura daqui Está afetando Mas está bom Já está frio O suficiente Para quando o hidrogênio Começar a sair Vamos lá Aí beleza Resolvi Esse primeiro problema Então o refeitório Voltou ao normal Voltou a ser restaurante Não vou precisar Não vou precisar mexer Com isso Achei que ia precisar Alterar isso aqui Agora Não vou precisar Está tudo certo Aqui Vamos colocar Só uma porta Ah tá Faltou a estação Estação de controle E o problema É que eu passei O cabo automatizado No lugar onde ela está Eu já tenho engenheiro elétrico Já Suelen Veio com tudo E Chegou na hora Inclusive 100% E o Daniel O que vai acontecer Ele já Tem mensageiro Já Ele já tem Maestria e mensageiro Então eu já vou mandar ele direto Para engenheiro mecatrônico E eu posso isolar Aqui os Os Como é que se diz Essa parte aqui Eu já posso isolar Porque aí eu coloco Para construir Os autocoletor Os geradores a carvão Já posso isolar eles Ok Ok Tem bastante água ainda Não está preocupante Já encontrei Mais duas fontes de água O que está desse lado Aqui Ninguém veio aqui Realizar o escaneamento Queria saber o que tem aqui Fiquei bem curioso Para saber o que tem aqui Essa água Que está meio fria É um vulcão Então Acho que eu vou descer lá Ele vai descer aqui Vai pisar aqui Aqui ele pisa aqui Consegue ver Olha lá Exatamente Experimenta um pouquinho Ele desce aqui E aqui a gente descobre Que vulcão que é Assim Beleza Pior que tem uma fumarola Logo aqui abaixo Deixa eu pensar Petróleo Tá Primeiro vamos descobrir Que vulcão que é isso Tudo certo aqui Pegar alga para os peixes Vamos abrir aqui Aí O hidrogênio Se estabilizando Tá vendo Quando ele fica assim É que ele está estabilizando Tá vendo Ele fica dividindo o espaço Com Esse vórtex Aqui Tá vendo Aqui ainda não estabilizou Tá vendo Desse lado aqui Mas já já estabiliza Tudo certo Aí Próximo passo Esse drepo aqui Já está com a escama Já em 35% Caramba Aí Limpamos tudo aqui Tudo resolvido aqui Já estamos armazenando Hidrogênio A gente poderia Aquela refinaria nova De oxilito Ela usa oxigênio 600 gramas de oxigênio Usa ouro E energia Ela gera 1200 de calor Podia já ver Como é que funciona Isso aqui Tenho várias fontes De energia Aqui para puxar Poderia Construir ela aqui Nessa parte aqui Fria Já que ela gera Tanto calor O problema É que ela Ela precisa de um duplicante Para ser operada Não testei Requerimentos Oxigênio Tubo de entrada Não Ela não precisa de duplicante Bom Depois a gente vê isso Agora a gente tem Coisas mais importantes Para fazer Que é organizar Essa base Por aqui Vamos Determinar Agora Caramba Se eu abrir aqui Eu estou com medo Desse cloro Muito medo De qualquer maneira De qualquer maneira O cloro vai descer O problema é ele Entrar no gerador Mas ele não tem como Ele entrar no gerador O nosso filtro Está funcionando muito bem Aqui Não está indo Nada de errado Lá para baixo Essa bomba é a reserva Já temos aqui Já começando A acumular hidrogênio Aqui a gente vai Para o cobre E já já Ela começa a atualizar Esses Esses Geradores Está vendo Passa direto Quando não Não tem para onde ir Quando está Desativado Vamos abrir aqui E armazenar oxigênio Aqui talvez Aqui tem o Um desodorizador Aqui tem mais Então eu vou abrir aqui Só para liberar Esse oxigênio poluído E pegar mais Absalita Aí aqui eles já vão Construindo essa parte Aqui Beleza Senão o povo Começa a ficar ocioso Viu? Bom Esse episódio Foi mais para isso mesmo Para mostrar Como Não deixar Entrar em colapso De oxigênio Sua base De uma maneira rápida Tá Foi bem rápido Coisa de 40 minutos A gente resolveu Tá Aí que sobrou Um pouco de água Sobrou uma tonelada e meia Isso é importante O que que falta Para a gente finalizar Esse episódio Aqui É bom No próximo episódio Então a gente vai começar O processo de expansão Da base Né? Para Começar a dar A acomodação decente Para esses duplicantes E Provavelmente a gente vai trocar Essa área aqui Pelas plantações Aqui Não Aqui vai ficar Plantação de pimenta Coquinho Provavelmente Aqui ou aqui Depois eu vou decidir E aqui Esse espaço Depois a gente vai decidir Mas aí a gente já pode Começar a montar A parte dos apartamentos Daqui para cima Tem bastante coisa Para tirar Daqui Tem água Ali Tem muito Cloro Hidrogênio Vai sempre subir Deixa eu ver Bom É isso aí Então Fica combinado Então para o próximo episódio O próximo episódio Vai acontecer Só depois da live A live Eu vou começar Uma Eu pretendo começar Uma base nova Só para a live Não vou misturar Com a série Porque pode prejudicar Quem está seguindo a série Né? E é isso aí Está resolvido O problema do oxigênio Agora temos alga de sobra Para alimentar Os pacus E a gente precisa encontrar O termonulificador Né? Porque está Opa Ah Beleza Encontramos o termonulificador E está longe Né? Caramba Será que só tem esse No mapa? Bom Pelo menos eles pegaram A alga ali Está muito longe Quer dizer Da base Ele não está tão longe Né? Ele está até aqui perto E vai até Até que foi bom Ele está aqui Porque eu vou fazer O sistema de ar-condicionado E o primeiro lugar Que o sistema vai passar Vai ser pelos quartos E aqui já vai estar Os quartos Então beleza Já foi meio Caminho andado Já Então é isso aí Então Não esqueçam Amanhã Amanhã não Desculpa No sábado Agora Dia primeiro Né? É Dia primeiro É A partir Provavelmente entre 4 e 5 horas Da tarde E aí Conforme a live For se desenvolvendo A gente vê Se vai até Umas 8 9 horas da noite Tá? Tá todo mundo Convidado Compareçam E vou estar lá Para a gente jogar Solucionar Algumas dúvidas E É isso aí Beleza? Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti